Oi, boa noite pessoal. Bom, como tem vídeos aí, já tem um vídeo já no meu canal falando desse sofá Bariloche, é vendido pela Essence, fabricado, né, pela Essencial Estofados, vendido aí pela loja Zargo, né, que é uma principal representante da Essencial Estofados. E o que que acontece? Eu resolvi trocar a cor do meu sofá. O primeiro Bariloche que eu comprei há um ano atrás era um azul turquesa, é muito bonito também, só que depois de ter ficado um ano e pouquinho com ele, eu comecei a implicar um pouquinho com a cor. Sabe quando você acha que a cor tá meio fora, que você preferia uma coisa mais neutra, mas aí o que que acontece? Eu acho o azul muito bonito também, adoro, adorava o azul turquesa, mas aí depois eu tava, eu tava usando o azul turquesa com um tapete preto, né, um tapete preto bem peludo. E eu troquei o tapete, aí eu troquei o tapete por esse daqui, que é um, ele é bem mais claro, né, ele é bem claro, é aquele tapete de couro de animal. E o sofá azul, ele tava distoando demais com esse tapete, eu acho. Puts, eu olhava pro sofá, eu olhava pro tapete, tava tão fora, e o tapete vai ser uma coisa que eu não vou trocar tão cedo agora, né, porque enfim, achei, encontrei um tapete bom. E eu tava com o sofá azul, achando que tava, nossa, tava gritando muito fora do contexto. Aí, resolvi trocar o sofá pelo verde musgo também, mesmo modelo, bariloche verde musgo, só que eu não ia fazer essa troca agora. Eu ia esperar um pouquinho mais pra frente pra trocar, também comprei ele com duas banquetas, como tinha comprado o azul, e eu não ia fazer essa troca agora, né. É, mas aí um amigo meu, eu tinha comentado num grupo falando, nossa, eu acho que eu, mais pra frente eu vou trocar meu sofá, acho que eu enjoei da cor azul. E aí passou, né. Aí eu tava bem sossegado no WhatsApp esses dias, aí chegou a noite e ele falou, ô Rod, quando você vai trocar seu sofá? Se você trocar, eu compro porque minha irmã tá afim. Eu falei, ah, não brinca, meu, porque eu não quero fazer isso agora. Isso daí eu tô pensando lá pra frente, só vou trocar em janeiro. Quando eu for trocar, aí eu te aviso. Ah, mas aí sabe, né, juntou a fome com a vontade de comer. Ele precisando de um sofá, eu querendo trocar a cor do meu, então vendi o meu sofá azul turquesa com as duas banquetas pra ele, a outra banqueta tá lá no meu quarto, no outro quarto, que eu uso ela num cantinho da cômoda lá, pra colocar algumas coisas. E aí, falei, ah, quer saber? Já que ele tá querendo, eu vou trocar. E aí, comprei mais um sofá Bariloche na cor verde musgo, agora sim, sob efeito da luz, não dá pra você, pra ter uma, a cor que tá aparecendo aqui na minha tela, tá? Ela é aproximada, ela não é a cor real do sofá, mas ele é bem bonito. Então, eu continuo recomendando, esse verde aqui, ele veio lindo demais, bem bonito. E aí, eu notei que eles fizeram também uma melhoria, porque antes, no sofá azul, o que que eu tinha? Como que era essa parte de baixo dele aqui, né? Essa parte de baixo dele, ela não era firme aqui, ela não tinha essa madeira no acabamento. Aqui era o, era só forrado, né? Era forração com o pano, e aqui no meio ele era, ele não tinha reforço, não tinha madeira aqui atrás, então era o tecido esticado até em cima. Eu achei isso daqui bem legal, porque agora você tem um reforço de, é, de madeira aqui por trás. Então, eu tenho, a forração é feita com uma madeira aqui por trás agora, uma espuma, e aí você, e aí eles vêm entrando com o pano. Então, não ficou nenhuma sobra de pano aqui na parte de baixo, porque tem essa madeira aqui agora. Então, isso daqui eu gostei muito, foi uma melhoria que fizeram. E esse senhorzinho aqui, o que que acontece? O braço do outro sofá azul, ele também já tinha arranhado aqui um pouquinho, ele já tava com umas marquinhas de unha desse gato. E eu assim, eu gosto das coisas no perfeito estado de conservação também. E aí, isso daí também foi contribuindo pra troca, né? Então, esse daqui, se, já faz, já avisei pra ele, se houver alguma marquinha de unha, ele vai ver. Mentira, Deus me livre de maltratar meus bichinhos. Eu troco quanto sofá eu precisar. Mas pra esse, eu vou só comprar um repelente, esses repelentes que usam pra animal não fazer, não urinar num determinado lugar. Aí eu vou jogar ali no braço desse sofá antes que ele arranha. Mas o sofá, por enquanto, tá perfeito. É, e aí, o que que eu posso dizer? O acabamento, perfeito também. Sofá, muito confortável. Ele é muito confortável, muito bom. Essas almofadas aqui, eles dizem que são, que é feita de fibra siliconada, né? Então, ela é muito aconchegante. Gente, uma coisa que não falta nesse sofá é conforto. É, um sofá que você senta, e você não parece que sentou num sofá que custou o preço que ele custou. Ah, e falando do preço também, é, quando eu comprei o primeiro Bariloche, é, foi em agosto do ano passado, né? Ele, assim, custou duzentos reais a menos o jogo completo. Aí eu lembro que o, o jogo de sofá de três lugares com duas banquetas, ele foi mil, mil cento e noventa e nove eu paguei. Paguei mil cento e noventa e nove na época. Agora, ele já passou pra mil quatrocentos e sessenta e nove, né? Mas mesmo assim, eu acho que tá compensando muito. É, um sofá que eu acho o modelo dele lindo, muito bonito. É, acredito que em todas as cores ele também é muito bonito. E eu vi que também no site agora, além do tecido suede que é esse, tem a opção dele em corino também. Mas aí eu acho que não fica muito legal. Não gosto de sofá, de sentar em sofá de couro, porque ele acompanha a temperatura ambiente, né? Se no frio o couro é muito gelado e no calor ele te faz suar. Então, tenho preferência aí pelo suede. Mas, não, não vai ter outra cor de tapete, outra cor de sofá por aqui. Eu acho que agora esse verde musgo, ele fica bem abrangente, bem neutro, né? Assim, em qualquer local. Então, eu gostei muito mais dele que dessa cor do que o azul. O azul é lindo também, mas é igual quando você compra um carro colorido, né? Logo, você enjoa da cor forte do carro também. Então, esse daqui, com esse daqui o ambiente fica muito mais neutro. Continuo dizendo, o azul é lindo. Eu também que sou meio chato. Mas, não me arrependo. Continuo indicando, né? Então, tá aí, sofá Bariloche na cor verde musgo. Muito lindo também. E é bom saber que uma empresa vem, aplica melhorias aí nos seus produtos, né? Evolução é necessária. Ah, e outra coisa. Falando em melhorias, qual que é a preocupação de muita gente? Pô, esse sofá, ele tem os pés suspensos, né? Então, se você olha aqui na parte de baixo do sofá, olha, ele não tem nenhum apoio central, tá? Não tem nenhum apoio no meio, mas esses pezinhos aqui são resistentes, viu, gente? O sofá, ele não é pesado. Ele é feito em madeira de eucalipto. No site diz madeira de reflorestamento, né? E o peso do sofá com os braços, ele chega ao peso de mais ou menos 40 quilos. Sem os braços, ele pesa 35. Então, é o sofá, assim, com uma estrutura leve, você consegue carregar ele pra qualquer lugar, arrastar pra limpar sem dificuldade nenhuma, e ao mesmo tempo resistente, tá? Porque eu já recebi muitas pessoas aí, eu já tinha dito no vídeo anterior, que é sobre a resistência. Já recebi muita gente, então já sentaram aí pessoas do... né? De todo tipo de estereótipos, mais pesadinhos, mais leves, gente, e ele suporta muito bem, mesmo não tendo uma estrutura ali no meio, tá? Então, isso é indiferente, né? Você pensa, putz, como o sofá é leve, deve ser uma porcaria, mas não, ele é bem resistente. Então, é isso, pessoal. Continua aí recomendando o sofá Bariloche, da Essencial Estofados, vendido aí pelas lojas Argo, também já vi na Amazon, tá? Mas o foco dele, o principal revendedor é a loja Argo, e também, né? O prazo de entrega deles é muito rápido. Eu comprei o sofá, ele chegou também com três dias aqui em casa, né? Então, ele já estava aqui. Então, continuo recomendando, sofá Bariloche, três lugares, né? Aí você tem a opção de três lugares, mais dois lugares, você compra os conjuntos aí no site, da forma que você quiser. E eu optei pelo três lugares, duas banquetas, mas tem a opção de três lugares avulso apenas, e aí o sofá de três lugares mais, conjugado aí com o sofá de dois lugares, e três e dois lugares sem as banquetas. E o rapazinho tá olhando aqui, né? Só tô esperando você ir lá arranhar o braço do sofá, Max. É isso, pessoal. Continuo recomendando, tanto que é a minha segunda compra. Sofá lindo, barato, confortável ao extremo, uma delícia, e muito bom. Max, desce da mesa! Obrigado, pessoal. Tchau.